E aí, DJ Paulinho J aí, produzindo mais uma paz quebrada, sério, louco e cachorro. Não só bumbum, tan, tan, barões da pisadinha também, muito mais complexo que barão. Mano, o segredo que ninguém fala, eu vou contar, o segredo é, música clássica, música de concerto, ela é de um tempo que você não tinha nem eletricidade. Se você for num teatro municipal hoje, o que você vai ver? Você vai ver os caras tocando sem amplificação. É muito comum o cara vai no teatro e toca sem amplificação. Então, música, música de concerto é dessa época. E eu acho que é interessante estudar música de concerto por isso. Bom, se você tiver, se bater um apocalipse e acabar tudo, energia elétrica, como é que você faz música? Bom, você pode pegar uma corda e esticar, que foi o que o Pitágoras fez há mil anos atrás. Você pode friccionar a corda com crina de cavalo. Essa corda pode ser feita de tripa, de macaco. Então, era assim que se fazia música, por exemplo. E aí, a gente ignora que toda produção musical eletrônica, ela já é, por natureza, muito mais complexa do que pela própria natureza. Para você chegar nesse nível de tecnologia, de produzir essa alta intensidade sonora que envolve os fluxos, envolve as festas, você já precisa ter muitos anos de tecnologia. O Bumbum Tan Tan, eu falei que ele é mais complexo também por várias questões. Como o funk é uma música eletrônica, produzindo em computador, tem muitos timbres ali, que na hora que você vai passar para a partitura, é muito difícil. É mais difícil do que você pegar a partitura do Bach e colocar na partitura, por exemplo. É mais nesse sentido, né? E aí eu vi na partitura que o Fiotti colocou umas notas ali que Bach jamais colocaria. Quer dizer, ele pegou a melodia, colocou em outro contexto, deixou aquilo envolvente. A capacidade de você pegar o Bach e deixar aquela música dançante, aquela música envolvente, colocar sons, uma porrada de camada eletrônica que parece, sei lá, três orquestras, né? Se a gente for ver as camadas ali. Mas acho que é mais... o segredo é esse. Toda manifestação musical mais eletrônica, ela já é, por natureza, mais complexa.